E tá inspirado, o look inspirado em Judite. Tô sabendo disso não. É, tá assim. Quem será? Ah, é verdade, ele apareceu aí com esse look. Vamos ver o VT? Vamos. Vamos ver o VT e depois a gente continua. Vai, Mosca. E hoje, como vocês podem ver, eu estou encarnando um novo personagem de mim mesmo. Mais um. Eu tô muito empolgado essa semana com o lançamento do disco, que tá chegando. E tá combinando com o meu look. Talvez. Olha lá, Judite, eu tive uma ideia. Certamente o Vitão passou no camarim e pegou a peruca da Judite. Não, eu tive uma ideia. Deixa eu só falar pra você. Já que a Judite vai ficar desempregada, podia fazer um bazar com as perucas. Mas eu fiz, ele foi... Ah, você já fez? Ah, ele comprou a tua já. Então para de falar que você tá sem dinheiro, você já tava até vendendo tuas perucas. Mas aí eu tenho que pagar aquela aposta da Copa que eu perdi? Ah, é verdade. E o Vitão, vocês gostaram do Vitão que você visualar a peruca? Não. Ah, eu achei, gostei, gostei. Essa peruca só ia ficar bem em uma pessoa. Judite. Olha, não é bem em uma pessoa, uma coisa. Judite. A nossa minhoca com cabelo. É isso aí. Se não é a Judite, ninguém mais pode usar essa peruca não, gente. Não deu, ficou parecendo a Débora Falabella. Ele apareceu com esse look aí durante a pré-estreia. Duma pré-estreia. Ele parece o Prince. Ah, é verdade. Ele apareceu desse jeito aí, todo trabalhado na Judite. Durante a pré-estreia da série, tá tudo certo da Disney. Olha, tem uma razão. Qual ele faz aí uma participação especial. E recentemente, o visual do Vitão tem sido muito comentado. Porque esses dias ele surpreendeu todo mundo, dizendo que raspou o cabelo pra sair de casa e viver experiências sem que ninguém o reconhecesse. Tudo indica que ele foi ao festival Lulapalooza, lá em São Paulo, careca e passou por anônimo. Segundo ele, foi um experimento social e tudo deve ser revelado em breve. Ai, que mistério. Porque não é verdade, mas eu acho assim, a maior característica do Vitão é o cabelo mesmo. É, chama muita atenção. Ele cortou o cabelo, eu não reconheceria, eu acho. Olha o Procon, Vitão! Olha o Procon, Vitão. Por que Procon, Judite? O que tem a ver? O que tem a ver o Procon com a peruca do Vitão? Já quer chamar a Cráudia do Procon pra quê? Por quê? Chama a Cráudia. Porque o Procon não entendi. Também não. É porque, na verdade, ele foi convidado pra fazer um novo filme da Juracy. Ah, vai, Judite. Que Juracy? Verdade? Juracy Park. Ah, vai, Judite! Um vídeo antigo do Gustavo Lima viralizou no TikTok. Ah, esse é do, essa é a bota. É, isso mesmo. Esse é... Olha...